Olá, aventureiros! Hoje tá fazendo frio demais! Meu Deus, tá doendo! Tem alguns lugares aqui na região que tá marcando 3 graus. E eu confesso pra vocês que nós não estávamos preparados pra isso. Não estava no planejamento da viagem a gente enfrentar um frio tão terrível quanto esse. Quando a gente chegou aqui, o pessoal falava que fazia muito frio. E aqui no Mato Grosso do Sul, né, a gente dava risada da cara deles, porque em Minas, nas regiões montanhosas onde a gente morava, faz muito frio no inverno. Mas não um frio como esse. Eu acho que eu nunca peguei um frio como esse na minha vida. Pra completar, tá ventando bastante. A gente tá aqui numa região do lado da mata, do lado da água. Tudo isso parece que cria uma sensação térmica pior ainda do que só 3 graus. Mas faz parte. E hoje nós estamos aqui no Recanto LP, que é um camping perto da cidade de Bodoquena. Nós saímos de Bonito, lá do High Hostel, que é onde a gente ficou uma semaninha. Passamos na Boca da Onça, que foi um passeio sensacional, a gente super indica. E agora estamos aqui perto de Bodoquena, nesse camping bacana aqui, que tá dando todo esse suporte pra gente poder colocar o nosso trabalho um dia. Só tá a gente aqui. E superar esse frio, que se a gente estivesse dentro da Kombi mais uma semana, nós estávamos lascados. Porque a gente saiu de Campo Grande, depois passamos por Bonito, e não tivemos tempo de lavar roupa, de limpar a chica. Tava tudo uma bagunça, um fedor terrível. E aqui a gente conseguiu, apesar de todo esse frio, colocar algumas coisas em ordem. Hoje vai ser um dia do nosso cotidiano na estrada. Não tem aventura, a gente precisa bastante trabalhar, colocar o trabalho em dia. A gente vai mostrar um pouquinho de como que é viver na estrada quando você encontra essa freaca danada que não tem recurso. Eu posso colocar mais dois agasalhos aqui que não vai resolver. Inclusive, nós desentocamos as nossas toucas, que a gente comprou lá em Lavras Novas. Deve ter isso já um ano atrás, na nossa viagem. Tava guardadinha lá no fundo da chica. E hoje elas estão aqui ajudando a gente a superar o frio. Essa roupa aqui, eu lavei... O varal tava cheio, acabei de apanhar, só vou deixar essa calça aqui que tá meio úmida. Porque eu lavei tudo ontem à noite, apesar de estar muito frio, ventou muito à noite. E aí secou tudo, só a calça aqui não. A gente aproveitou pra lavar um roupeiro danado. Tinha esse varal, mas outro de lá. E pelo menos as roupinhas estão limpas agora. Aqui passa um riacho, uma água bem cristalina. Mas não dá pra entrar nesse frio. E é por isso que eu acho que aqui no campo tá mais frio ainda. Porque tem água perto, né? Onde tem água, é mais perto. Mas eu coloquei a mão ali, a água lá tá quentinha e aqui fora tá mais frio. Por que que é a água quentinha? Não sei. Por quê? A água quentinha é porque ela nasce debaixo da terra. Quando a gente chegou aqui na região de Bonito, os guias nos disseram que no inverno a água fica mais quente e no verão ela fica um pouco mais fria. Muda alguns graus de diferença. Eu achei que era a balela dele, só conversa de guia pra convencer a gente a entrar na água. Mas a verdade é que realmente, agora a gente tá sentindo uma sensação térmica aqui de zero graus talvez. E a água tá quentinha, sei lá, deve tá uns 20 graus. Olha só a Bia aqui ó, aquecendo as mãos delas na água. Tem peixinho. E realmente ela tá morninha. Mas aqui fora tá um frio danado. O meu problema de molhar a mão é quando depois vai esfriar. Mas realmente dá pra entrar na água. Acho que eu vou ficar dentro da água. E aqui é onde a gente tá, é uma região rural. Então a internet do camping não tá funcionando muito bem. Ela dá umas pulsadas suficientes pra talvez abrir um e-mail, checar as mensagens no WhatsApp, mas não dá pra trabalhar. E a nossa internet também da Vivo não tá funcionando aqui, não tá chegando sinal. Então a gente tá sendo obrigado durante a semana a dar um pulo lá na cidade, onde pega um sinal bom da Vivo 4G, pra poder ligar o nosso Vivo Box e poder trabalhar. Então tá sendo assim. A gente tá tendo que abandonar o conforto aqui do camping pra encontrar algum lugar no meio da cidade, pra estacionar e passar o dia inteiro lá trabalhando. E agora eu tô esquentando o motor da Chica. É uma técnica que alguns viajantes aí já utilizam, que é dar uma preparada, uma esquentada no motor antes de colocar ele na estrada. Muitos dizem que isso ajuda a conservar o motor. Meio que ele tá frio, tá gelado. Antes de você colocar ele na estrada e acelera, freia e tal, você dá uma esquentada nele pra deixar ele preparadinho, com a intenção de aumentar a vida útil do motor aqui da Chica. Então a gente sempre faz isso antes de sair pra qualquer lugar. Principalmente nos dias que a gente fica estacionados mais tempo, às vezes num camping, num hostel, numa pousada, que a Kombi Chica fica às vezes dois, três dias paradas. Aí nesses dias a gente deixa ela até um pouquinho mais, cerca de dez minutos aquecendo o motor antes da gente cair na estrada. Achamos um lugarzinho aqui pra parar. Chama Centro de Conversões de Bodoquena. Aí como tá fechado ali, tem um estacionamento grande aqui, a gente vai parar aqui, a gente considerou aqui seguro pra passar o dia trabalhando. O Lucas já tá ali montando o escritório dele e hoje, pela primeira vez, a gente vai escolher ficar no sol de bom grado pra carregar as baterias da Kombi, né? Através da luz solar e pra gente ficar quentinho. Ia tá doendo, tá? Meus dedinhos estão tudo doloridos. Ontem passou aqui uma família, achou a gente aqui, né? A gente tava parado trabalhando. Família Aventura lá de São Paulo. Nos presenteou com a canequinha do projeto deles e foi um presente que a gente gostou muito porque a gente tava precisando, a gente até ia comprar canecas assim de porcelana, que fala? Não sei. Canecas pra poder tomar leitinho quente, né? Chá. E aí não vamos precisar comprar mais. A gente vai usar essas daqui, ó. A gente tem duas delas agora. Agora que o sol esquentou, um pouquinho, mas continua frio ainda. Aí eu vou fazer aquele almoço, assim, RDO de ontem, né? Reto de ontem, arroz de ontem. Tô fritando uma linguiça aqui bem rapidinho. E eu tenho uma alface limpa. Vai ser isso, porque eu tô sem coragem de molhar minha mão na água. Aí isso aqui eu não precisei molhar minha mão até agora, porque a alface já tava limpa. Posso mostrar o almoço? Não, o meu arroz tá feio. Mostra? Não, não vai mostrar mais ou menos. Esse aqui é o improviso, gente, porque a gente tá fazendo o dia render hoje, aproveitando que a internet tá boa. Aí depois, na janta, a gente vai ver se acham uma mandioca pra comprar e fazer um caldinho, porque senão eu não quero nem jantar. E a gente tá aqui agora nesse ponto que eu mostrei pra vocês, né? Na beira da estrada. Graças a Deus, o sinal de celular tá muito bom. A gente tá conseguindo trabalhar. Agora deve ser por volta de meio-dia. Chegamos aqui mais ou menos umas nove da manhã. E já conseguimos adiantar bastante trabalho. Olha só, pessoal, que história legal. A gente tava aqui trabalhando e recebemos as visitas aqui desses nossos amigos que tão viajando de bicicleta. Deixa eu virar aqui a câmera pro lado deles. Qual que é o seu nome mesmo? Santiago. Eu tô virando a câmera pra cá por causa do sol. O Santiago vai fazer quase dois anos que tá andando de bicicleta. Você veio da Colômbia? Da Colômbia. Fez Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, pelo Mato Grosso, Paraguai, Argentina, Brasil, até o litoral. Agora voltei pelo Mato Grosso, fui pra Bolívia porque vou voltar na minha casa. Daqui a um ano vou voltar na minha casa. Tá voltando? E do Brasil você conheceu então bastante lugar, né? Tipo, você foi até São Paulo, foi o litoral? É, fez pela Curitiba, depois subi pelo Bertioga. Aí subi Moji das Cruzes, São Paulo, voltei Moji, aí fui pra Minas Gerais, aí de Minas, peguei São Paulo de novo, aí vim pra cá. E aí, agora tô aqui no Mato Grosso e vou sair pra Bolívia. Show de bola. E você, qual que é o seu nome? Fabián. Fabián? Fabián. Fabián. Sim. Você é de que país? Do Chile. Do Chile. Do Chile. Você já tá há oito meses na estrada que você falou. Oito. E o legal, pessoal, é que eles se encontraram aqui na região de Bonito, né? Eles estavam viajando cada um por sua conta, sozinhos, se encontraram e decidiram juntar e fazer uma companhia na estrada durante um tempo, né? Pelo menos. Um ano atrás que eu passei, os caras falavam, cara, você tá louco, você não sabe que é uma onça, mas eu ainda não consegui entender o português. Aí eu falei, eu não sei o que é isso. Ah, isso é como um gato, um salvagem. E eu fiquei pensando dentro de mim, ah, um gatinho, sabe? Tá, tava no meio do Pantanal, e o cara mostrou o vídeo, mas eu tinha que ficar aí perto da casa, aí fiquei com muito medo. Mas não chegou a cruzar com nenhuma no caminho, não? Não. Ainda bem, né? Mas se cruza, eu não tô aqui, não, não. Muito bacana. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da bicicleta de vocês, ó. Tá, beleza. E o que vocês carregam aí, comida? Eu cargo, não, tem tudo, sabe? Tipo, barracas, tem saco dormir, tem fogareiro. Já passou muito frio? É, na Bolívia, menos alguma coisa. Mas depois disso tem um saco pra dormir, que dá pra ficar. E o frio de ontem, tava bravo? Não, eu não ouvi falar mal, mas... Tá bravo, né? É. A gente congelou. É, mas... Vendo o carro... Tava sendo muito frio aí, aí tava foda. Mas tudo bem, aí trocar as roupas, colocar mais roupa, e aí dormir na cucharita com ele. Muita gente comenta que a gente é doido, a gente tá viajando de Kombi, que é mais difícil, não sei o que, ó. Difícil é isso aqui que eles tão fazendo, de bicicleta. Ó, aí, a gente fala aqui, ó, cara, você tem muita coragem. E eu falo, não, cara, coragem tem você, que trabalha todos os dias. Pessoal, o Santiago e o Fabian acabaram de sair daqui agora, e eu fiquei até impressionado com a história deles, tá? A gente, às vezes, olha pra nossa situação aqui, né, dentro de uma Kombi. Hoje de manhã a gente tá sentindo um frio. Imagina eles, né? Imagina eles. Esse aqui não é um, pode nem ser chamado de motorhome, né, uma Kombi-home, com todas as suas limitações de espaço e tudo mais. Às vezes a gente se pega assim aí pensando, né, seria bom se tivesse dinheiro, né, pra comprar um motorhome maior, que tivesse banheiro dentro, que hoje eu já passei uma quebrada aqui por causa desse banheiro, e depois eu conto a história pra vocês, só pra não atrapalhar. Não conta, não. E aí você pega os caras que nem esse, né, o Santiago comentou pra gente que quando ele saiu da casa da mãe dele, ele tinha algo como se fosse dois reais no bolso. Ele simplesmente pegou a bicicleta e saiu viajando. E ele achou que ia ficar um mês rodando pela Colômbia e tem mais de um ano que ele tá na estrada. Vai fazer dois anos que ele tá na estrada, ele rodou meio Brasil, já rodou vários países da América do Sul. Então, assim, é uma motivação pra gente. Às vezes quando a gente... Eu sempre falo isso com a Bia, às vezes quando você tá na bad, tá achando que tá ruim, é só você olhar pro lado que vai ter sempre pessoas, situações, vamos dizer, piores, e que tão firmes e fortes, tão ali batalhando, lutando pelos seus sonhos. É, não é pior. É, no caso deles não é pior, né, mas assim, é aquilo que você falou. Se a gente acha que aqui tá ruim, né, com um teto pra chuva, com uma privadinha química, com água encanada, com geladeira 24 horas funcionando, imagina pros caras, tão na bicicleta, todo dia tem que montar barraca, tem que procurar banheiro. É que na verdade o ser humano tem mania de ficar fazendo comparações, né. É. E eles mostraram que pra poder viver o sonho dele, não precisou de muito recurso. É. Apenas dois reais no bolso e uma bike. Ficou a sua lição pra gente. Sei que muita gente aqui do canal acompanha a nossa aventura e fica sonhando em fazer algo semelhante. Vou te dizer uma coisa, se você ficar esperando o momento perfeito, esse momento perfeito nunca vai chegar. Você nunca vai ter o dinheiro suficiente, nunca vai ter a condição ideal pra poder viajar. Então, se esse é o seu sonho também, ou se você tiver um outro sonho na sua vida, pega, né, e parte pra cima que nem um touro, sabe, corre atrás do seu sonho, porque as coisas não vão cair no seu colo de mão beijada. É preciso ralar bastante pra acontecer, mas acontece. Basta você trabalhar e ser persistente. Não é isso, Bê? Uhum. Eu devia começar a escrever aqueles vídeos de motivação. Eu sou bom nisso, né. Ah, é. Você é ótimo. Vai começar a contar a sua história do banheiro. Ai, ai. Não vou contar, não. Vou voltar pro trabalho que eu tô cheio de coisa pra fazer. Tá tão frio, mas tão frio que eu me recusei a fazer janta, fazer lanche, fazer pipoca, fazer qualquer coisa. Eu só esquentei a água ali agora no fogão pra fazer um chá pra esquentar o corpo. E aí a gente comprou lanche na rua. É, mostra o lanche. Olha que lanchão. É, um pouquinho caro. Não achamos nada barato, né. R$12,00, né. Valor padrão de lanche, mas pra gente é caro. Pra gente é caro. E ela se recusou também a tomar banho, né. Mentira. Eu tomei banho de manhã. Eu já tomei banho hoje do dia. Tá fazendo frio, amor. Quem não tomou fui eu. Ô, Lucas. Vem dois dias que você não toma banho, seu porco. Não, eu tomei ontem de manhã. Então, ontem eu tomei banho de manhã. Ainda não bateu 48 horas, não. E nesse frio a gente quase não soa. Bom, pessoal, é isso. Vocês acompanharam aí o nosso dia. Amanhã a gente já começa a se programar pra sair daqui, né. Pra poder procurar um próximo ponto. Tamo na dúvida se a gente vai ou não pra Corumbá. É um ponto que eu gostaria muito de conhecer. Mas se tem alguém que não está querendo ir. Está aí barreirando. Mentira. Eu não falei que não queria ir. Eu só falei que a gente vai fazer um trajeto de ida e voltar pelo mesmo caminho. Eu sei, mas... A gente nunca faz isso. A gente sempre vai e vai em algum lugar. Lá a gente vai fazer um trajeto pra voltar exatamente pro mesmo acordo. É, mas a gente está precisando muito comprar pneu. E parece que lá tem um preço bom de pneu também. Eu acho que vai valer a pena. Pelo menos assim, a gente vai conhecer uma cidade histórica que é Corumbá. E ainda talvez conhecer um pedacinho da Bolívia. Seria um sonho, né. A primeira vez que a gente vai estar visitando outro país. Mas é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. E deixar um comentário. Tudo isso aí pra ajudar o nosso canal e o nosso projeto a crescer cada vez mais. E que a gente possa fazer cada vez mais vídeos legais pra vocês. Desse Brasilzão. Desse Brasilzão. Desse Brasilzão. Nossa, depois disso tudo que eu falei, você... É a fome. É que você fez eu abrir um lanche e ia estar esfriando. Não ia esfriar. É isso pessoal. Boa noite. Até mais. Vem com a gente. Na estrada. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri